olhe quantas pessoas que estão infectadas na islândia 460 comadre acabei de chegar da farmácia agora vamos ter que voltar a usar a máscara né olá sim porquê o 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 focado, não é espinha não, tá? Eu tenho idade pra ter espinha, sim, mas não é espinha, menina, eu tô toda detonada, olha só, inclusive eu tô de manga comprida, porque eu tava me coçando, tive uma noite cheia de febre, cheia de coisa, e você vai falando de coisa com a vida, não com a vida, porque tem tudo a ver, eu fui na farmácia agora pra me medicar, inclusive ele me deu um anti-alérgico e pomada, que eu já vi no carro passando isso aqui, menina, porque eu tô assim, me coçando, tô doida pra tirar essa roupa, mas eu tô mais doida ainda pra te contar, que aqui na Islândia, nós estamos com 460 pessoas infectadas de covid, mas Joaninha, o que é 400 pessoas, que é muitas pessoas comadre, porque veja bem, até semana passada nós távamos em zero, nada, 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 olha só que situação é essa, comadre, e Joaninha, mas você tava se gavando, você tava se aparecendo todo, comadre, presta atenção no que eu tô te falando, que a gente tava se gavando, porque tava todo mundo aqui na Islândia, na rua, sem máscara, em Reykjaví, que é a capital da Islândia, tava todo mundo se aglomerando, fazendo festa, se abraçando, se beijando, porque eles estavam falando assim, viva o mundo novo sem covid, pois é, comadre, só que eles esqueceram alguma coisa, que eu já tinha falado aqui no canal, hein, se você assistiu aqueles vídeos, principalmente aquele vídeo, que eu fui naquela reunião, que tinha um monte de cientista, médico, falando lá, eles falaram que a vacina não cura o covid, que ela só dá uma calibradas no pneu, vamos falar sério aqui, né, Jô, né, que ela simplesmente ameniza o efeito do covid, caso você tome a vacina, mas se curar, não vai curar não, tá, e aí, menina, quando aqui na Islândia, o governo liberou, não precisa usar máscara, pode se aglomerar, pode fazer tudo, 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 tudo o que aconteceu, comadre, foi isso, o covid veio, tá, 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 inclusive essa semana, eu acho que foi quarta, ola, fofo, it's, 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 quarta-feira, quarta-feira, a minha cunhada, ela foi encontrar com a gente, já deu um grito de alerta, falou assim, olha, tá vindo uma nova onda de covid aí, e o governo já vai dar, já, o pronunciamento, já, já, que tudo vai ser mudado, daí, eu fiquei esperando o governo falar, o governo falou hoje, para eu te contar, comadre, o que aconteceu aqui na Islândia, com as pessoas que tomaram a vacina, pois é, muitas das pessoas que tomaram a vacina, foram infectadas, e a maioria desses infectados, não precisaram de ir para o hospital, pouquíssimos foram para o hospital, mas, para um tratamento intensivo, ou TI, nenhum, tá, então, significa o que? Que a vacina foi eficaz direitinho, mas, Joana, se a vacina foi eficaz, se a pessoa pegou um covidinho, bem fraquinho mesmo, sabe aquela gripezinha, pois é, aquela mesmo foi falada um tempo atrás, foi parecido isso, só que, comadre, o agravante é o seguinte, que está aumentando muito, e o maior do agravante, aqui, como aqui na Islândia, todo mundo, existe um povo que faz campanha, para não tomar a vacina, e quem é esse povo, Joana, me conta quem é esse povo, que eu quero saber, são os jovens, é, tem gente até dos 40, 50 anos, que recusaram a tomar vacina, e esse povo, que recusaram a tomar vacina, é o mesmo povo, que fala de aglomeração, que não usa máscara, que faz tudo isso, e algum desse povo, toma, é, pegou covid, hum, e aí, começou a complicar, né, que eles pegam covid, e vão passando, para as pessoas, que tomaram a vacina, principalmente aqui na Islândia, que foi liberado isso, né, aí você vai vendo, que o negócio é mais grave, do que a gente está esperando, que ainda não é o momento, da gente pegar a bandeirinha, e ficar gritando, tamo livre, tamo livre, não vamos usar máscara, porque aqui a Islândia aprendeu, ela aprendeu, que não se deve, tanto quanto, hoje, hoje, sábado, saiu uma nova lei, que é o seguinte, nada, nada, ninguém, vai se aglomerar, quer dizer, pode se aglomerar, até 200 pessoas, no local, tipo supermercado, tem um coach, por exemplo, que é um supermercado grande, somente 200 pessoas, que podem estar lá dentro, e se você, não tiver a certeza, que você vai estar distante, de uma pessoa, de um metro, não dois, um metro, usa máscara, e agora, quando a gente foi no supermercado, a gente usou máscara, e várias pessoas, usaram máscara, também, para você ver, que, essa história, do Covid, ainda não terminou, comadre, e como eu comecei, falando aqui, da seriedade, que era isso, eu acho super interessante, eu falar para você, principalmente, que você, que assistiu o vídeo, de 10 dias atrás, e levou um susto, Joana, mas não está perigoso, você não acha que está muito cedo, para comemorar, está aí a sua resposta, está muito cedo, para comemorar, um país, que estava tranquilo, estava se gabando, aí, o que estava zero, sem Covid, agora, está aí, desesperadamente, provavelmente, nos próximos dias, eu volto aqui, para te trazer notícia, está, trazendo mais notícia, que nós vamos, provavelmente, a gente vai entrar em lockdown, de novo, porque, se o povo, não tomar atento, comadre, usar máscara, se proteger, lavar a mão, álcool em gel, tudo isso, a situação, só vai piorar, está, porque, porque na academia, por exemplo, só está liberado, 65 a 75%, de acordo com o tamanho da academia, tá, e a máscara, está sendo exigida, novamente, por quê? Não adianta correr, comadre, não tem para onde correr, o negócio, agora, é se proteger, tá, então, você se protege, daí, eu protejo daqui, toma vacina, tá, toma vacina, porque aqui, o povo está aprendendo, nas duras marcas, tá, toda vez, que tenta dar um grito, de liberdade, cai do cavalo, cai do cavalo, não dá tanto certo, não, tá, comadre, porque, eu falei, que isso ia dar, assim, uma grande M, falei, eu avisei, porque, eu estava todo mundo, comemorando aqui, a gente sabe, que não pode, né, e agora, o que você está fazendo aí, você que tomou a vacina, você está ainda usando máscara, você está lavando as mãos, você está se tomando com, você está fazendo alguma coisa, hein, o que você está fazendo aí, porque, se você não fizer, não vai adiantar nada, né, Oli, porque, tem que tomar vacina, e tu usar máscara, e manter a distância social, e nada de ficar se aglomerando, né, Oli, e, me fala uma coisa, que já que você entrou, para roubar essa cena, que nem fez a barba, não cheio hoje, fala com o Comado, clica em gostei, aqui para mim, tudo mais, que pega aquele seu jeitinho especial, clica em gostei, comenta a parte de baixo, esse é o texto, Memorize, decorado, bonitinho, lindinho, sim, e tem vídeo todos os dias, segunda, segunda, é isso, comado, e usa máscara, tá, um beijo grande, até amanhã, né, Oli, sim, você viu, está sério o negócio, né, muito sério, agora, deixa eu tomar um negócio aqui, porque eu não quis tomar antes, porque eu achei que eu, tchau, comado, tchau, 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 tchau,